Fala rapaziada, tudo tranquilo, tudo beleza? Como vocês estão? Eu espero que bem, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal WhatsApp Esquisitão Mário aqui e rapaziada, hoje eu tô trazendo pra vocês logo um vídeo do canal do Nando Moura, que é esse vídeo aqui Anitta promete dar o voto para Lula, voto entre parênteses né Rapaziada, assim, eu não sei o que vai acontecer aqui, mas vamos assistir, vou trazer pra vocês Porque faz tempo que eu não trago reactions do Nando Moura, então eu vou trazer esse aqui pra vocês, tranquilo? Lembrando que o link original vai tá aqui na descrição, faz o seguinte rapaziada, ó, se inscreve no canal, dá aquela força pra gente Se inscreve aí, porque 90% das pessoas tão assistindo, tão se inscrevendo, então dá aquela força pra gente Se inscreve e principalmente, você vai comentar aqui embaixo o próximo react que você quer que eu traga Tranquilo rapaziada? Então é isso, sem mais enrolação, bora pro react Vídeo de hoje está divertido, tem Anitta, tem Vitão querendo dar a rosca Que isso velho? Tem o pastor fiscal de Peru e tem o Mito com dozinha do assassino Porra, o vídeo de hoje está fenomenal, né? Fenomenal Assim, é... Se for muito sério, vamos tentar não rir das piadas que o Nando fala Você precisa se inscrever antes de mais nada, porque você já sabe, senão você vira o ajudante do pastor de Peru Você costuma assistir os vídeos desse canal, mas não é inscrito E você sabe do perigo que você está correndo, e é muito grande, né? Mas vamos lá, aqui as novidades são maravilhosas Anitta decidiu dar para a Lula Dá o que, Valeiro? Valeiro! Dá o seu voto, calma, não é o priquito, você acha? Eu quero o priquito, não é o priquito, é o voto Eu fico imaginando assim, tipo, Anitta... Não, meu Deus, eu fico aqui Anitta, a partir deste momento eu sou o Lula lá no primeiro turno Porra! O que é que você lembra da musiquinha do Lula? Que foi o Chico Buarque que fez isso aí lá na campanha contra o... Lula lá, brilha um cachaceiro Lula lá, um priquito do sonso Lula lá, um ban... Triquito do sonso... Tido condenado é Lula lá Para nos fuder Caraca, isso aí é... Era a música, era mais ou menos a letra Eu posso ter errado um pouquinho, mas era mais ou menos a letra Isso aí é um pouco, né? Tá tranquilo A partir deste momento eu sou o Lula lá no primeiro turno E lutarei por uma novidade na política presidencial brasileira Nas próximas eleições Porra! Olha, é o seguinte Eu consigo respeitar um esquerdista que fala assim Olha, eu sou de esquerda mesmo, eu vou votar no Ciro Gomes Apesar de rejeitar completamente o plano de governo Eu consigo respeitar o cara Agora o cara que é de esquerda O cara é de esquerda Vai votar num bandido como o Lula Um bandido condenado Um bandido que entregou pro povo migalhas Enquanto deixava milionário toda a sua cupincha de canalha Meu irmão, você não é mais vítima, você é cúmplice Realmente, né? Vamos usar um pouco a caixona Ah, você é cúmplice Aí continua a Anitta aqui, ó E pros soldadinhos do Voldemort A bicha é toda infantilizada, pobrezinha Voldemort é o mito, é o Bolsonaro O bandido estolionatário eleitoral Que fez tudo que o Lula queria Porque senão o Lula voltava E pros soldadinhos do Voldemort que vieram falar Vai lá defender o ex-presidiário Pois é, ex-presidiário? Então sim, PQ é ex-presidiário Também é gente E é uma das minhas crenças políticas É que o sistema carcerário brasileiro Deu oportunidade aos presos de aprender Mano, que merda é essa, mano? Tem coisas novas Meu irmão, eu vou virar porra de curinga aqui, né? Ô, dona Anitta Porra, a senhora é muito abobada O Lula, o Lula, dona Anitta Ele só está solto na rua Por causa de uma manobra jurídica Que aconteceu no Supremo Tribunal Federal Ele nunca foi inocentado de porra nenhuma De absolutamente nada Ele se valeu da morosidade E da leniência do sistema judiciário brasileiro Pra estar na rua E está na rua com a ajuda do próprio Bolsonaro Que colocou lá o seu Cássio Nunes Do mito Porra, dona Anitta Assim não dá, dona Anitta Né? Puxa vida Aí está aqui depois, ó, Anitta Terem a oportunidade de mudar de vida E se reinserir na sociedade Dividindo a reincidência criminal Puta que pariu O bagulho é louco, meu irmão O bagulho é muito louco neste mundo aqui Mas vocês se lembram A Anitta É aquela que fez aquele vídeo com a Priol Que disse Eu não entendo porra nenhuma de política Eu não entendo merda nenhuma de política Mas isso não significa nada Significa que As pessoas vão seguir a Anitta Independente do que ela faça Se ela tiver de Sei lá, de cócoras no chão Fazendo o quadradinho de oito Da hipotenusa Os caras vão imitar O quadradinho de oito da hipotenusa É foda Eu vou imitar Um povo que é absolutamente analfabeto E impolítica Tem que seguir a Anitta mesmo E ela que balizará a escolha do povo A escolha do povo vai ser o que? Lula E na cabeça do povo Burro, imbecilizado Ele rouba Mas pelo menos Talvez nós temos aí uma picanha É mais ou menos isso Então vocês Ele rouba Mas pelo menos vai ter uma picanha Lembra dessa 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 parte aqui da Anitta com a Priol Vamos lá Trazendo de maneira prática Para o povo Entender aonde que entra o povo aí nessa história Eu poderia dizer Ou está errado Não sei Na verdade é uma pergunta Legislativo O nome já está danizado Legislativo Judicial Cada um dos três Tem um comando Vamos dizer assim Por exemplo No legislativo Estão os deputados E os Sei lá o que Aí surge Irmão A brutalidade é muito grande Nesse país A brutalidade é grande Calma aí Os senadores estão Os senadores Os senadores estão lá No Supremo Tribunal Federal Puta que eu pariu Os senadores lá no O DRF4 Os senadores na Na segunda instância O bagulho é louco A mulher não sabe de porra nenhuma De nada O que aconteceu foi o seguinte Meu irmão A galera chegou para a Panita E falou o seguinte O povo está ali cobrando um posicionamento O povo está ali cobrando um posicionamento E ela chegou e falou assim Eu perco mais fazendo o que? Não Se você apoiar Jair Bolsonaro Você está fodida Você não arranja show Em canto nenhum Você está completamente fodida E qual que eu posso apoiar? Olha Se você apoiar o Ciro Você está fodida também Porque aí os bolsonares vão cair de pau em cima de você E os lulistas vão cair de pau em cima de você também Então a gente não dá E os outros? Ah os outros são todos bosta na água Caraca A explicação é a mais simples possível E você só vai queimar seu filme E se eu apoiar o Lula? Não Aí pelo menos a gente consegue manter nossa agenda de show Que isso né E da Beautiful People e tudo mais Então eu vou apoiar a porra do Lula Apoia logo Faz um tweet aí do Lula Qualquer merda Escreve qualquer porra E vê no que dá É isso que acontece Incidente Eu estou inventando E aí no executivo está o prefeito É mais ou menos isso? Então eu vou separar de novo Beleza? Mas existe isso de uma lei só funciona nesse estado? Uma lei que só funciona nesse município? Se o vereador faz as leis para o município Assim como o deputado estadual para o estado Se eu entendi certo Por que então não seria um deputado municipal? Cara, você tem que rir porque senão você não chora Mas são essas pessoas que vão balizar Vão balizar a opinião política do povo da massa Da massa ignara brasileira, cara É isso aí E aí fica cada vez mais difícil de se entender Exato Exato Nossa E onde o presidente entra nisso? Então, executivo No executivo, no âmbito federal Você tem o chefe do poder executivo O presidente da república Ah, vai pra... É foda, cara O bagulho é muito louco mesmo E aí depois o Vini mandou aqui Olha, cara Você tem várias coisas aí para você comentar O Nando já vai rapar pra puta que pariu Para você se comentar Então, por exemplo, aqui Vitão Sem censura sobre tema considerado tabu da vida sexual Prazer na próstata Ex-namorado de Luís Assonza Fala abertamente sobre sexo anal e prazer na próstata Porque agora o Vitão está descobrindo as delícias Que porra é essa, Vitão? Da mandioca Notícia importantíssima Pra você e pra você Do nada, velho Se você tivesse se... Se você tivesse se inscrito neste canal Se tivesse clicado no botão Inscreva-se neste canal Nada disso teria acontecido Nada disso teria acontecido Mano Do nada, cara Você nos pouparia Você pouparia a humanidade De saber quem é Vitão Tocando lá o... O sol do Sweet Shine On Mind Está aqui de novo Entrevista para a revista Caras Esquentou E o cantor não deixou de falar Sobre suas experiências sexuais Que é mandioca na roça Nossa É que é demais Vitão fala sobre o prazer anal e revela Eu tenho descoberto o meu corpo cada vez mais Mano, que porra é essa, mano? Tipo assim Eita Por que o pessoal tem que fazer essa cara aqui Quando eu faço Sensualizadazinha Tipo mais Eu vou fazer isso Vocês me chamam disso aqui de Henrique Cristo Mas não é não Olha só Ah, nem fudendo Mano, mano Tá me metendo nessa Com o Zóide no desgoia caída Zóide Olha Mano, mas você tem que ser Por isso que é a Thumb Maravilhosa Isso que ele colocou lá na comunidade Só porque é tema de nova música De trabalho do artista A música fala Ai, que dor da bandioca Que fala ainda sobre vivências e experiências dele Ao longo dos anos Puxa Dos anos? Dos anos Parece que é anos de anos mesmo Que isso, cara? Olha, meu irmão A vida é demais As notícias são maravilhosas A notícia que aparece também É que Anitta diz que descobriu o homem mais bonito do mundo E descobriu o homem mais bonito do mundo No meio de um show E chavecou o cara Chamando para um Homenagem Alguma coisa assim Sei lá que bosta é essa Mas chamou E aí está aqui o show Cadê essa porra desse show Desse som Bosta de computador Está aqui Chavecando o cara no meio do show Que namorado bonito, né, gente? Que isso, as delas da Anitta, mano Meteu esse louco mesmo? Chamando o cara para degustação No meio do show Agora se fosse um homem fazendo isso Se fosse um Gustavo Lima Mas se fosse o Eduardo Costa fazendo isso Estava fodido Estava fodido Acabava o homem Né? E aí está aqui, ó Quem é o homem mais bonito deste mundo Aí está aqui Este quengo Este quengo Olha só Olha as carinhas Meu irmão Vou fazer essas caras também De lambisóia aqui, meu irmão E postar Olha só aqui, ó Na neve Assim Um beicinho Um beicinho de lambisóia Que porra é essa, mano? Ah, vai pra puta Que pariu Vai pra puta Que pariu, meu irmão E aí o cara falou o seguinte Não, não vou tomar Não vou topar isso daí, não Porque eu sou comprometido, porra Sou comprometido Se fosse Como eu estou falando Se fosse um homem fazendo uma proposta dessa O povo ia cair De pau em cima Então cadê essa Essa Equalidade A mulher faz um desrespeito desse O cara com namorada ali No show Aí o cara falou assim Não, minha senhora Olha, eu tenho namorada aqui Não posso ficar colocando Meu mangúcio em qualquer lugar, não Né? E aí A Beautiful People não vê isso Como um tipo de assédio Não vê Não vê de forma nenhuma Onde estão os direitos iguais? E aí nós temos Para finalizar Este grande vídeo de merda Este vídeo de merda Vamos ver o que vai sair desse final Nós temos aqui o mito O mito É ele mesmo Com a línguinha presa Gostoso, né? Da família de bandidos Ele um grande bandido Na sua família de bandidos Está aí com a línguinha presa Então vamos ver aqui Ele está com pena do assassino Vocês já assistiram o vídeo de domingo De segunda-feira Ele está com peninha Olha só A grande parte da imprensa Mostrou as imagens Do tiroteio Dentro lá do recinto Não mostrou o que aconteceu lá fora Nada justifica a troca de tiros Nada justifica Vai lá fora Está sendo concluída a investigação Pela Polícia Civil do Paraná Talvez isso conclua hoje, né? Haja uma coletiva talvez Mas a gente vê que teve um problema lá fora Onde o cara que morreu Que estava lá na festa Jogou uma pedra no vidro Daquele cara que estava Parece que foi um copo de cerveja Mas ele jogou para o quê? O que ocasionou o cara jogar lá? Não foi o cara chegar doido Xingando todo mundo na puta Ah, puta que pariu Os petistas filha da puta Queimar no inferno Seus bandidos Vou maquinar vocês Foi isso, porra O que ocasionou O carro foi lá de fora Depois ele voltou E começou aquele tiroteio lá Onde morreu O aniversariante O outro foi ferido Ficou lá caído no chão E daí o pessoal da festa Todos os petistas Encheram a cara A cara dele de chute Coitadinho O cara chega lá Mata o pai de família E você não Pô, você chutou a cara dele? Coitadinho Como você vai chutar a cara Do pobrezinho, né? Bem Caraca A gente escuta cada coisa A gente fica tipo Você é louco Porra Vocês não tem nem o que Mano, meu Deus do céu É violência, né? Os petistas Era violência do bem Chute na cara De quem tá deitado Tá caído no chão Coitadinho Coitadinho Chutaram a cara dele Porque chutaram um pouco, hein? Chutaram um pouco, hein? Caído no chão A gente não sabe direito Ai, se ferrar E aí depois o Mickey Decidiu ligar pra família Decidiu ligar pra família E quem está aqui Segurando esse celular? Se não ele mesmo O tubarão martelo Fiscal de peru O fiscal de peru É pena que eu não tenho O senhor raposo aqui Pra nós verificarmos Se o peru dele cresceu ou não Porque aí nós vimos A grande denúncia A denúncia seríssima Que o bonequinho da raposa Não tinha peru E eu até vou lá ver Se o peru cresceu Rapaziada, eu trouxe esse vídeo No canal Acho que se não me engano Eu vou deixar no final Desse vídeo aqui Vou pegar de novo o boneco Vou abaixar as calças dele Pra ver se o peru cresceu Vou abaixar as calças dele Está aqui Se o Tony de Paulo O fiscal de peru De boneco Mostrando aqui O mito em solidariedade Com a família Puxa merda O que é que não lembra desse cara? Essa semana Fui atacado O senhor Só aprendeu né Se o Tony de Paulo Quando o senhor For se referir a mim No congresso nacional É Sua Vossa excelência O senhor Ilustríssimo Luiz Fernando de Moura Caninha É assim que você vai se referir A mim agora Se o fiscal de peru E aqui está aqui o mito Ó Não dá pra ouvir muito bem Essa merda né Tá aqui a pobre viúva Ouvindo o presidente dizer Que não Eu nunca incentivei Essas coisas e tal A senhora perdeu Uma excelente oportunidade De mandá-lo tomar No meio do cu Imagina mano A mulher manda Ah Pra casa do cara Imagina Ali mesmo Vai tomar no meio do cu O senhor E o fiscal de peru Ponham-se pra fora da minha casa E vão para a casa do caralho Seus felas da puta É isso que lava a alma É isso que lava a alma É capaz da mulher ser presa Um pouco de tranquilidade Para a consciência Tá bom? É louco É isso aí Isso é um país de merda Isso é um país de merda Onde a Anitta baliza A opinião política Da população E aí você vê Que nós estamos Completamente fodidos mesmo Onde a notícia Que ganha a manchete É se Vitão Está usando arroz Ou não Nas mandiocas Que a Anitta Vai lá Acedia um cara No meio do show E a mídia Acha maravilhoso Acha maravilhoso E o cara ainda pediu desculpas O cara pediu desculpas Por não aceitar Cornear a mulher Com a Anitta Falou assim Me desculpe Me desculpe Por você Ter me assediado No meio de todo mundo E dizendo Que queria dar Sua priquita pra mim Me perdoe Mas eu sou comprometido E nós temos também Esse presidente cínico Do caralho Que fica com pena De um assassino Porque ele levou Uma butinada na cara Depois de ter matado Um pai de família Que deixa lá um bebê Quando você para pra pensar Nós não estamos vivendo No mundo real Nós estamos vivendo Em um quadro de Salvador Dali É aqui que nós estamos vivendo Isso aqui é um quadro de Salvador Dali É rapaziada Realmente é isso aí Rapaziada Pera aí Se liga nesse comentário aqui Do próprio Nando O Whindersson Nunes comentou Sem se inscrever neste canal E deu no que deu É rapaziada Se inscreve no canal do Nando aí E faz o seguinte Se você chegou até o final Dá uma força pra gente Se inscreve no canal aqui E pergunta E comenta embaixo Qual o próximo react Você quer que eu traga Por quê? Porque tipo Eu tô trazendo Todos os que vocês pedem Porque como eu já falei Quem manda no canal aqui São vocês Beleza? Então é isso rapaziada Forte abraço Valeu e falou Boa!